É uma viagem minha, mas você já pensou em nascer como um ser humano que se move em câmera lenta? Imagina que coisa louca! Claro que não ia ser fácil ter amigos com paciência para esperar você terminar uma frase ou ouvir sobre suas férias ou sobre seu último namoro. Estando em slow motion, o resto do mundo deve passar muito mais rápido e a gente deve perder os detalhes todos, pensando bem melhor do jeito que é.